Esse tempo atrás eu fui dar uma palestra em uma empresa de moda. Esse tempo atrás é antes da pandemia. A pandemia é um buraco na vida da gente. Fui na palestra e aí veio a moça do design. Fotografamos nos castelos da Europa. E era uma coleção de vestidos cruentados, umas coisas lindas, cara. Fantástica. Fantástica. Os vestidos maravilhosos, cada um num castelo baseado numa história. E a fulé contou a história inteira. Ele lançou um catálogo de produto maravilhoso. E aí eles contrataram a gente pra fazer um diagnóstico. Na equipe comercial dele. E a nossa equipe foi pra campo junto com os caras. Com os vendedores. O vendedor chegava no cliente e falava assim. Dá uma olhada na nossa nova coleção. E entregava o catálogo na mão do cliente. E o cliente folhava o catálogo. Bom vendedor. E o cliente folhava o catálogo. E a única coisa que o vendedor falava era. Bacana, hein? Legal, né? Você viu? O pessoal foi pros castelos. Eu fiquei imaginando quantos mil reais gastaram pra ir pros castelos. Com o modelo. Fotografar. Vestido novo. Coleção nova. O vendedor entregar na frente do cliente e falar assim. Tá ali. A coleção nova. Aí eu voltei. Cheguei no ponto da empresa e falei. Cara, acontece isso com a grana que você gasta lançando, fazendo o catálogo e mudando o seu cliente. Ele falou. Mas esses caras são os incompetentes. Eu não acredito. Eles vêm aqui. Palestra, treinamento, convenção. A gente lança. E nada acontece. E eu falei. Me conta uma coisa. Aquela moça que foi lá na frente na convenção de vendas. E contou toda a história da coleção. Eu falei. Cadê a moça? Ele falou. Como assim. Eu falei. Cadê a moça? Ele falou. Ela tá aí? Eu falei. Chama ela. Ele chamou a moça. Eu falei. Moça. Posso gravar? Posso gravar? Eu falei. Ela falou. Gravar? Eu falei. Eu fui contando aquela coleção. Você consegue pegar uma modelo e fazer ela trocar de vestido e colocando a coleção com a modelo, colocando a vestida e fazendo um videozinho. Eu tenho 15 minutos sobre isso. Ela falou. Fácil. Eu falei. Esse é o jeito de vender moça. Você criou a coleção. Você acompanhou as fotos. Você visitou os castelos. E você tá esperando que o vendedor do campo, que não fez nada disso, transmita a mesma emoção que você, ele não vai permitir. Esse é o novo jeito de vender. Eu não tô dizendo que o vendedor lá na ponta não tem que fazer o trabalho dele. É claro que ele tem que fazer. É claro que ele tem que desempenhar melhor. É claro que ele tem que fazer mais. Mas tem todo um suporte que a gente pode fazer, dá pra nossa equipe, que a gente tem que dar. E você que é vendedor não pode falar assim. Ah, mas a minha empresa não tá dando isso pra mim. Então vai você lá e filma a moça. Então vai você lá na loja que você trabalha, na empresa que você trabalha, e quando lançar um produto, você grava um vídeo você explicando aquele produto. E manda pro seu cliente, cara. Naquele dia que você estiver mais inspirado, você vai lá, grava e manda. Você vai lá, grava e chega bem assim. Olha, vou te mandar, porque amanhã eu vou te visitar e eu quero que você veja esse vídeo antes de eu te visitar. Porque eu quero chegar aí e você já sabe o que você tá fazendo. Então, nesse mundo novo das vendas, não dá pra você ficar esperando quem vai fazer. Faz com você. Faz com você. Ah, mas quem vai preparar isso pra mim? Cara, se ninguém preparar, vai lá e prepara você. zej remain. Tchau! E aí окar